A 16ª base do programa Segurança Presente foi inaugurada hoje em Austin, Nova Iguaçu e é a segunda da Baixada Fluminense. Vão ser 72 agentes fixos, entre policiais militares e agentes civis que vieram das Forças Armadas. O patrulhamento na região passa a ser diário, das 8 da manhã até às 8 horas da noite. A nova base do Segurança Presente em Austin, Nova Iguaçu, também terá três assistentes sociais para fazer o atendimento à população. Essa é a segunda base do programa em Nova Iguaçu. A primeira funciona no centro da cidade desde agosto. No início do mês, o projeto chegou ao bairro de Botafogo, na zona sul do Rio. Foi o 13º bairro a receber o programa, que também tem uma base em Niterói. A cerimônia de inauguração da base contou com a presença do governador Wilson Witzel e do prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, além de outros políticos. Moradores levaram cartazes e faixas para pedir justamente mais segurança e também atenção das autoridades. A gente tem uma epidemia de roubos de celulares, muitas vezes não são registrados. Eu sei porque as pessoas me procuram, falam, ah, foi furtado, fui roubado. E falei, foi feito o registro? Não. Então, uma coisa importante é que as pessoas façam esse registro. Peloso, o que esse programa já mostrou de eficiência até agora? É, tem crimes que afetam muito as pessoas. O roubo a pedestre, roubo a celular, está todo mundo vítima disso, amedronta todo mundo. Quando começa o programa Segurança Presente, a tendência é esses crimes reduzirem de imediato. Mas o que é importante a gente destacar aqui? Austin, onde está recebendo essa 16ª edição agora, segunda na Baixada, registrou, a Delegacia da Calária registrou pouco mais de 1.200 casos desses crimes. A gente tem ali perto, em São João de Miriti, Vilar dos Teles, a gente tem na área da Delegacia quase o dobro dos casos, quase 2.400 casos desses roubos de rua. O que é importante dizer? Que essa ampliação, ela siga, ela vá para os locais onde as pessoas estão sofrendo mais com esses crimes nas ruas, esses roubos a pedestre e esses roubos de celular. Porque aí é onde afeta mais as pessoas. Então, é importante o critério que o próprio Instituto de Segurança Pública estabelece, que são os dados oficiais, porque a gente pede sempre às pessoas para quê? Para que elas façam registro, para que a polícia tenha um dado oficial e aí as decisões de políticas públicas sejam baseadas com base nesses dados. Então, se tem um lugar que tem muito mais roubo, vamos ampliar para lá. E é claro, Austin merece, precisa, mas São João de Miriti, Vilar dos Teles, tem o dobro dos casos. Beleza, Veloso. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigado.